O valor do salário mínimo, que atualmente é de R$ 1.320,00, passará para R$ 1.412,00 a partir de 1º de janeiro de 2024. É um reajuste de 6,96%. A mudança causa um efeito cascata em outros indicadores nacionais e pressiona a sustentabilidade do arcabouço fiscal. Ele vai explicar para a gente, Thais Herédia, com a palavra, todos os detalhes desse aumento e os seus impactos. Vamos lá, Yuri. Bom, a primeira coisa importante dizer é o seguinte, o salário mínimo é a base das maiores despesas do governo, das aposentadorias, dos benefícios sociais, mas é também a base bastante representativa dos salários dos brasileiros. Há cálculos que dizem que mais de 60% da população brasileira ganha o equivalente a um salário mínimo pelo seu trabalho. Toda vez que acontece esse reajuste, ele tem impacto e a forma positiva desse impacto é o aumento da renda das pessoas e das famílias, dos beneficiados. Mas ele tem também um impacto muito forte nas contas públicas. Essa conta quem fez para nós foi o Gabriel Barros, da Rio Asset. Ele representa 30% das despesas primárias, que são indexadas diretamente ao mínimo, ou seja, se aumenta o mínimo, aumenta o custo de 30% das despesas. E aí tem um outro assunto, um tema aqui que se encontra com o reajuste do salário mínimo, que é o reajuste das despesas da saúde e da educação, que tem uma vinculação da receita diferentemente do gasto. Então, se a gente somar as despesas com o reajuste do salário mínimo, mais as despesas com saúde e educação, que tem uma contabilidade diferente daquela determinada pelo novo arcabouço fiscal, a gente está dizendo que mais de 40% das despesas públicas do orçamento federal estão hoje acima do teto, ou seja, fora da regrinha calculada pelo arcabouço, determinada pelo arcabouço, que está na próxima tela, que a gente vai relembrar aqui com vocês, já falamos muito dela desde que ela foi aprovada, as despesas do governo segundo a regra do arcabouço fiscal, elas aumentam através do cálculo da receita, elas levam em consideração 70% da receita primária e o crescimento real da despesa se dá no mínimo de 0,6% até 2,5% ao ano. Então, quando nós falamos de uma despesa, como a despesa dos benefícios sociais, de 30% do orçamento, que vão subir quase 7%, que é o aumento do salário mínimo, nós temos as despesas que ficam dentro dessa regra do arcabouço, vão subir 2,5% no ano que vem. Então, a regra do salário mínimo foi criada pelo governo Lula, retomada pelo governo Lula, para garantir aumento real do salário mínimo, acima da inflação, e que leva em consideração o PIB dos anos anteriores, do ano anterior. Então, ela causa uma pressão muito forte, essa conta do salário mínimo do ano que vem, impõe um aumento de R$ 32 bilhões nas contas. Pois é, Thais, é uma fórmula que é retomada, como você disse, dos governos do PT, que não foi adotada nem por Michel Temer, nem por Jair Bolsonaro, que só deram a correção inflacionária do valor do salário mínimo, mas ela foi criada quando não havia essa nova regra fiscal, que goste-se ou não, pode-se ter críticas ou não, mas é uma regra fiscal criada por um governo do PT. Tem gente do PT que não gosta da própria regra fiscal criada pelo governo do PT. Diante de tudo isso, o quanto que conciliar duas políticas criadas por governos do PT, essa política de aumento real do salário mínimo, e a nova regra fiscal para tentar se chegar ao déficit zero, que provavelmente não vai chegar no ano que vem, mas para se ter alguma previsibilidade das contas públicas, o quanto que elas são compatíveis ou se elas são incompatíveis? Elas são incompatíveis. Esse é o problema apontado pelo Gabriel Barros, com quem eu conversei bastante hoje. Havia uma pinta também da instituição fiscal independente, chamando a atenção que o que eles dizem sobre o arcabouço, da sustentabilidade do arcabouço é exatamente por causa disso, porque não tem como você ter uma despesa importante como essa causada pelo salário mínimo dentro de uma regra que impõe uma despesa muito menor, um crescimento menor da despesa. Agora, ninguém consegue, eu não consegui achar ninguém que acredite, aí o Daniel pode ter mais informação do que eu, que acredite que o presidente Lula vai rever a regra do salário mínimo ou vai mudar, por exemplo, o piso da saúde e educação, que voltou a ser o que era antes do teto de gastos, ou seja, a regra lá até 2016. Então, nós já temos um país que tem hoje um governo que está gastando muito mais do que a regada, convivendo com déficits, e temos duas regras incompatíveis dentro do mesmo sistema. Daniel Rittner, já que a Thais te avocou aqui para trazer mais complementos, mas eu queria te colocar essa mesma pergunta. O governo tem consciência de que essas duas políticas que foram criações de governos do PT são incompatíveis? É uma bandeira dos governos do PT, Yuri, que o governo Lula não quer abrir mão e não vai abrir mão. Eu só faria um pequeno adendo ali ao que você colocou, na verdade, a política de valorização do salário mínimo ainda durou nos anos do governo Michel Temer. Ela só perdeu a validade, acabou não sendo mais renovada a partir de 2019, já no governo Jair Bolsonaro. Portanto, durou ainda no governo Michel Temer. E foi uma experiência, acho que é preciso reconhecer a maioria dos estudos acadêmicos que analisou esse tema, chegou a essa conclusão, de que foi uma conquista social importante nos primeiros anos, principalmente. porque o salário mínimo, ao contrário do que uma primeira intuição diria, é uma base de referência muito importante, não só para a economia formal, para quem ganha efetivamente com carteira assinada a um salário mínimo, ou para aposentadorias e pensões que seguem esse valor, mas também para toda a economia informal. Então, isso pode incluir empregados domésticos que ainda não são devidamente registrados, aquele pessoal que faz um bico ali de um mês no restaurante, em algum serviço ali de construção. Tudo isso acaba se inspirando muito no salário mínimo oficial. E a valorização do salário mínimo foi uma conquista importante. Eu sou da época ainda do governo Fernando Henrique, em que o grande desafio do país era chegar ao salário mínimo de 100 dólares, que hoje seria pouco menos de 500 reais. A gente já está falando de um patamar ali de quase três vezes aquilo que a gente perseguia 30 anos atrás. O problema é que boa parte dessa conquista social, se foi muito expressiva nos primeiros mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva e até nos governos de Dilma Rousseff, passou a significar um engessamento orçamentário e um custo fiscal também muito grande. Então, o que certamente funcionou no passado, a gente não tem um indicativo claro de que vai ser a melhor política social, mais bem focalizada nos pobres 20 anos depois de quando ela foi implementada. Aí é que está o X da questão. Ela custa caro, ela é uma boa política, ela teve sucesso quando foi implementada, mas 20 anos depois de sua implementação, pode não ser a melhor relação custo-benefício para um orçamento muito engessado e para contas públicas que operam no vermelho, com o governo tendo que fazer escolhas muito difíceis, tendo sempre que olhar o que mais eu posso fazer com poucos recursos. O Daniel coloca um ponto que eu acho que é crucial, porque de fato, e aí uma praia que eu acabei estudando também na minha vida acadêmica, de fato, o impacto, por exemplo, que um programa como Bolsa Família tem individualmente para os beneficiários, ele é enorme, é uma política focalizada, mas para a discussão de redução da desigualdade, que é brutal no Brasil, a política de valorização do salário mínimo é mais eficaz, no sentido de que ela tem um impacto maior para fazer crescer mais a renda das camadas de menor renda e aproximá-las ou distanciá-las menos das camadas mais ricas. Isso é um fato. A grande questão, acho que o Ritner coloca, Thais, eu queria te ouvir também, é o quanto essa política, 20 anos depois, um pouco menos do que 20 anos depois, ela ainda se torna um instrumento eficaz ou não? Ou se, ao longo dessas duas décadas, a gestão pública, os economistas, os estudiosos da pobreza e da desigualdade, conseguiram desenvolver outras soluções mais eficazes para este problema crônico do nosso país, tão crônico quanto questões fiscais e quanto o nosso crescimento econômico, que é ainda a nossa perversa desigualdade de renda. Aí tem um problema, né, Yuri, que é o seguinte, o Brasil é um país pobre, de renda média baixa e, portanto, por isso mesmo é que programas de transferência de renda e de seguridade social demandam uma responsabilidade muito grande para a sua condução. O que não pode é um país que tem um problema estrutural nas suas contas públicas lançar a mão de um programa que consome e comprime, e é o próprio governo que vai ficar comprimido, consome e comprime a capacidade de execução de outras políticas públicas por uma regra que não necessariamente vai fazer a diferença. Qual era a leitura naquela época? A leitura naquela época era de que, primeiro, a defasagem era gigantesca, a defasagem existe hoje e existe ainda. Que é essa discussão de 100 dólares que o Hitler lembrou. Exatamente, a defasagem existe ainda, é óbvio, mas é uma defasagem geral, né? O país tem uma renda per capita pequena, né? Então, e a perda que aconteceu nessa última década da economia como um todo provocou uma perda ainda maior para a população mais baixa. Então, a cobrança sobre o governo da responsabilidade da condução das contas públicas é exatamente para que não seja como aconteceu durante tantos anos, né? Você faz uma política pública que gera uma sensação de ganho e de melhoria, mas ela é insustentável ao longo do tempo e daqui a poucos anos ela cai no esquecimento. Ou a cobrança mais perversa do que pode dar errado com o descontrole fiscal em função de políticas públicas mal conduzidas é a volta da inflação. Então, você dá com uma mão e tira da outra, que foi o que aconteceu no governo Dilma, né? A Dilma fez um programa de transferência de renda enorme e ela tirava com outra mão porque foi o período de maior inflação dos últimos, desde a criação do Plano Real. E o período de recessão econômica é bastante drástico. O Ritner, a Thais fazendo todo esse, trazendo todos esses elementos, queria te jogar para olhar para um outro aspecto, a toda uma expectativa do que vai ser anunciado amanhã pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na questão da desoneração, mas algumas outras políticas ali, que no fim ao cabo, talvez sigam a mesma toada do que foi este ano. Criar uma nova regra fiscal, e eu gosto muito desse termo que foi o Sérgio Abranches, cientista político que chamou a atenção para isso, do PT criar uma regra fiscal dele, de um governo do PT, porque nos governos do Lula, seguiu a mesma lógica do tripé macroeconômico que vinha do governo Fernando Henrique, Armínio Fraga, etc. Então, desta vez, encampou para si um desenho de política fiscal. Eles é que criaram o problema, eles criaram a solução, quer dizer, criaram o modo de como enxergam o caminho para isso, foi isso, esta é a contribuição maior de Fernando Haddad neste primeiro ano de governo, além do incentivo à aprovação da reforma tributária no Congresso, por meio do Bernarapia, etc., mas a outra atuada do governo, da política econômica, foi que para conseguir sustentar essa nova regra fiscal, precisamos ampliar as receitas, por vezes, por meio de mecanismos justos republicanos, ao se falar, por exemplo, em aumentar a forma de contribuição dos mais ricos, ou taxar setores que estavam desregulamentados, e sim, devem ser cobrados, como as apostas esportivas, e por aí vai. Mas queria te ouvir, Daniel, no seguinte ponto, tudo isso que a gente está falando aqui agora demonstra o quanto há uma disposição, uma crença, uma convicção do governo de que o governo tem que colocar dinheiro na economia para fazer a economia rodar melhor e mais rápido. O quanto os anúncios de amanhã vão encaltoada na sua avaliação de que, para dar conta desta convicção de que o Estado tem que estar mais presente na economia, precisamos ter mais condições de fazer isso, com mais dinheiro em caixa, ou se vai ser, de fato, para estimular o próprio investimento das empresas, por meio, por exemplo, da depreciação acelerada, dos investimentos de capital, e por aí vai. Queria te provocar nesse contexto. O que esperar para amanhã, diante de mais uma medida de hoje que tem pressão nas contas públicas? Yuri, a equipe econômica convocou para amanhã, às 10 horas da manhã, uma entrevista coletiva em que vão anunciar novas medidas, entre elas, certamente, uma medida provisória colocando um gradualismo na desoneração progressiva daquele benefício da desoneração da folha. Ela vai ser prorrogada, mas com um desmame gradual dos setores, 17 setores contemplados, e possivelmente também alguma coisa na linha de depreciação acelerada, como você comentou, é um incentivo para a indústria, mas a preocupação, pelo menos do Ministério da Fazenda, vai muito na direção das contas públicas. Hoje foi anunciado o resultado das contas públicas referente ao mês de novembro, tivemos um déficit primário de R$ 39 bilhões. Isso é um pouco mais do que previa o mercado, um resultado um pouco pior do que previa o mercado, e a situação para o ano que vem continua sendo de quase realismo de se chegar ao almejado déficit zero, que é uma meta ainda sustentada pelo Ministério da Fazenda. Talvez não como objetivo final, mas o quanto for possível segurar. A linha, o discurso, a comparação até que eu ouvi em alguns gabinetes aqui em Brasília, é que manter a meta fiscal é como a mãe que precisa sempre endurecer com o filho adolescente que começa a sair para as festinhas. Se a mãe impõe que ele tem que chegar até meia-noite, porque senão é castigo na certa, no dia seguinte, ele nem chega meia-noite, ele chega uma hora da manhã, a gente sabe, né? A gente foi adolescente rebelde. Agora, se a mãe logo de cara diz que ela não precisa chegar meia-noite não, pode chegar às três, às quatro da manhã, aí ele vai à noite e acaba chegando com o sol raiando, é muito pior, e você perde completamente a bússola. Então, a ideia é um pouco é seguir nessa linha ali de manter o déficit zero, pelo menos até onde der. A gente que tem filho adolescente sabe que é bem assim, né? Eu ia falar exatamente isso, Taisélia. Eu não agradeci o Richard que me corrigiu elegantemente antes, aí é a minha vez de te corrigir, Daniel. Não só as mães, os pais de adolescentes também precisam adotar isso. 2023, né, Tais Herédia? Pais e mães, homens e mulheres, têm as mesmas responsabilidades com os horários dos adolescentes.